Ora, salvações netoepáticas, então bem-vindo aqui de novo ao meu canal de YouTube. Seja bem-vindo então aqui a mais uma promoção de um supermercado. Portanto, Walsham, ou antigo Jumbo, está a fazer também uma coleção até 30 de outubro de 2020 com viabilidade através de selos. Portanto, faz as tuas compras, recebes selos, cartas, etc. E depois trocas isso ainda com algum valor monetário por poluxes da Disney. Nomeadamente, da licença Frozen 2. Depois, temos então aqui os momentos mágicos. Temos então aqui 15€ em compras dá 3 cartas e um selo. E 4 selos mais 4,99€ é igual a um bluxo da Frozen. Existem 144 cartas diferentes. A dinâmica promocional não é aplicável em antigos do equipamento tecnológico. Colchões, mobiliário de jardim, piscinas a partir de 300 euros, gasolineiras e óticas. Os Frozen estão apenas disponíveis nas lojas físicas ao chão. E ainda mais, temos a caderneta para colar então os cromos, não é? Para colocar os cromos. As cartas, neste caso, aqui. E depois temos também a magia de Disney. Portanto, completar a caderneta e podes realizar o sonho de ir à Disneyland Paris. Portanto, tem aqui tudo. Temos uma aplicação que também tem os jogos das cartas. As cartas são estas. São estas coisas assim. São estas cartinhas dos momentos mágicos. Isto tem a prestágio da Disney. Temos aqui, por exemplo, o Simba. Isto depois tem um jogo. Bem, temos aqui o Nemo. Com o pai. Temos aqui o Barlow. Bem? Que é aquele de um saldo verde. Temos o Miki. Temos o Olaf. Temos o Bimax. Agora não estava a lembrar o nome deste. Temos montes de cartas, como vocês podem ver aqui. Montes de cartas. Sim, se calhar. Está fixe. Há uma relação fixe. Isto depois também tem uma aplicação para descarregar e jogar com as cartas. E, nomeadamente, depois há esta caderneta, que tem toda esta informação, ok? E, basicamente, temos aqui os selos para preencher. Portanto, temos aqui, então, os 4 peluches. Aliás, aqui, os 4 peluches. Temos o código para os que a pessoa vai passar à caixa para registrar o peluche e descontar os atores. E, depois, tem aqui os 4 selos que vamos colar aqui para redimir, então, a caderneta e adquirir os nossos peluches. Os peluches são 4. Serão, então, o Sven, que é o viado, não é? Que é este viadinho aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Está muito fixe. Depois temos o Olaf. Que é, tipo, aquela personagem marcante para a parte cómica dos filmes. Temos a Elsa. Let it go! Let it go! Yeah. Depois temos a Hannah. Pai, são peluches da licença de Disney. Se vocês forem a Disney, além de uma loja de recordações, vocês vão ver os peluches lá à venda. E são muito caros. Por isso é que esta promoção vamos ter que pagar. Basicamente, ao pagar, estás a pagar o peluches, a licença, a parte da licença à Disney, para usares, então, essa promoção. E, depois, o resto é angriar, então, clientes e marketing e virem as crianças com os pais, ouvir as cartas e a aplicação e tudo mais. Então, chamar as pessoas à loja. Mas, pronto, aquela parte paga é mesmo para pagar à Disney a parte do peluches ou a representação do mesmo. Tenho aqui 2. Mas, não havia o Olaf, não havia o Cedém, são dos mais pedidos, ok? Tenho aqui as manas, a Anna e a Elsa, que são bonequinhas muito fixas. Vamos aqui ver primeiro a Anna. Portanto, a Anna tem a parte do cabelo assim, mais, assim, para trás. Não é? Temos aqui uma espécie de franja também, dá para levantar. Portanto, isto é um produto oficial. Temos aqui o selzinho que brilha. Temos aqui a saia, não é? Sai, levanta. Temos estas calças também. Portanto, até tem, assim, uns bons pormenores. E, depois, a branquinha é isto. Uuuu! É muito fixe esta branquinha. Portanto, esta é a Anna. E vamos agora à Elsa, que tem, então, o aspecto da sequela. Portanto, tem aqui o cabelo em rato de cavalo. Tem esta parte aqui da franjinha. Tem os braços. Tem esta espécie aqui de véu. Ok? Esta espécie, assim, de véu. Tem a parte da saia também, que se mexe. E dá para ver as pernas. Os seus olhos. E é também um produto licenciado. Tal como a Anna. Temos, então, aqui, também a Elsa. Portanto, eu só consegui estes dois. Isto é até 30 de Outubro. Vou tentar arranjar os outros dois, porque vocês como viram, eu tenho os selos. A pessoa arriscou uma linha em parte dos selos. E ensinou por cima do quadro e quadros, onde foi redimido estes dois peluches. Mas, eu quero o Olaf e o Seve. Se não costumas ir ao chão e gostas destes peluches, gostas de Disney, está aí uma boa opção, então, para começar a sair. Dito isto, obrigado por assistirem estes vídeos. Já sabem, subscrevam o partido e comentem. Ativem o sininho para novas notificações, novos conteúdos, novos vídeos. Eu sou o Neto. Espero que esteja tudo bem contigo e que os teus protesto a ti, protege os teus. E, juntos, vamos dar, então, um arraso a esta pandemia que está aí ainda para durar algum tempo. Ok? Até mais uma vez. Obrigado. Neto é. E resolve. Arrasem.